Eu acho que hoje em dia nós já estamos num momento de expansão da cultura para chegar num nível de mercado bem diferente do que era na época que toda aquela galera que o Otaviano estava falando ali veio. É um momento muito diferente, aquela galera ali teve que abrir a mata, né, velho? A mata estava fechada e a galera teve que abrir a mata. Hoje nós já estamos fazendo caminho, assim, sacou? Na mata aí já está um caminho mais fácil, vamos dizer assim. Mas esse preconceito, cara, quando a gente está falando, André, de pessoas que são esclarecidamente preconceituosas, esclarecidamente estão contra a gente nas lutas, nas batalhas do dia a dia, esse preconceito é muito difícil de acabar, porque aí é uma escolha da pessoa ser assim, sacou? Não é uma questão de falta de esclarecimento, vamos dizer assim. Então, nesse caso, a relação é mais de conflito mesmo, né, velho? Então, é um estilo que, assim, muita gente depois que conhece, depois que percebe que é um estilo que está em todos os lugares, você vai ver uma matéria, uma reportagem lá no Fantástico, que seja no fundo está um beatzinho de trap normalmente, tipo assim, um beat de hip-hop, que seja de rap, né, enfim. Então, é um estilo que já chegou num nível, assim, grandioso, as pessoas consomem ele o tempo todo, as pessoas usam as roupas que os artistas do meio do hip-hop usam, sacou? Só que, muitas vezes, esse preconceito vem por uma falta de esclarecimento e, às vezes, vem por... de pessoas que realmente são contra. E acho que é aí que a gente tem que diferenciar para a gente ter uma vivência... para ter, pelo menos, um conforto de como a gente vai tomar nossas decisões, né? Claro. É meio isso. Uau.